O lançamento da feira foi no Parque Tecnológico de Pato Branco nesta sexta-feira. Os presentes conheceram o layout do evento. A quinta edição da Inventum acontecerá de 5 a 9 de junho no Parque de Exposições aqui de Pato Branco. O evento é gratuito ao visitante. Durante esse período nós teremos atrações para toda a população, oficinas para os nossos alunos voltado à inserção na área de tecnologia, a inserção da sociedade aos processos tecnológicos, tanto do município quanto do dia a dia de cada um, que a gente quer demonstrar como a tecnologia influencia e impacta no dia a dia das pessoas. Grandes palestras, pessoas de referência da área estarão aqui. A Feira do Empreendedorismo Tecnológico realizou em 2013 a sua primeira edição. Parou por cinco anos. Retoma agora em 2024 com expositores diversos. A gente já tem confirmação do pessoal do Parque Tecnológico de Poçadas, na Argentina, temos pessoal de Recife, temos pessoal de Curitiba, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. A ideia é fazer uma movimentação grande aí e aproveitar nesses cinco anos e mostrar toda essa imensidão de novas tecnologias que foram lançadas. A Inventum é uma feira interativa que busca estimular ideias inovadoras e promover a divulgação da produção científica e tecnológica. É uma feira intersetorial de uma das principais vocações do município, que é a área de tecnologia. A gente fala assim, ela tem uma importância muito grande dentro do produto interno bruto do município, mas é uma área transversal. Ela está tanto no setor público quanto no setor privado, buscando inovar os processos que são tradicionais. Então, a Inventum, além de mostrar, de trazer o que se tem de inovação em todas as áreas, ela se preocupa nesse ano também em gerar negócios. Hoje a tecnologia já representa mais que 20% do PIB. Nós queremos amanhã depois aumentar essa fatia que é muito importante para o futuro de Pato Branco, do Paraná e do Brasil. Chega de exportarmos um navio de soja. Queremos aqui, agora, exportar a tecnologia também e é isso que nós precisamos. Uma programação cheia de soluções inovadoras. Invento na sua essência, a exposição da tecnologia, trazer a acessibilidade das tecnologias para toda a população em geral. Então, a gente vai trazer, desde a parte acadêmica, a gente vai ter oficinas, palestras, experiências imersivas, onde os visitantes vão poder conhecer o que é uma realidade virtual, o que é uma realidade imersiva. Vão ter salão de robótica, a gente vai ter bastante competições. Na parte empresarial, a gente vai trazer ali as nossas empresas que a gente tem no nosso ecossistema regional, que tem um grande potencial imenso ali. E, sem falar também nas competições, que é o que mais movimenta todo o público jovem, os estudantes, seja na Corrida Maluca, seja na Robótica, tem Startup Weekend, tem Arena Gamer. Então, tem bastante expectativa aí. Na solenidade, também foi lançado o mascote da feira. Ele ainda não tem nome. Uma enquete está disponível nas mídias sociais do evento para a população ajudar na escolha.